A CIDADE NO BRASIL Um culto da UPA aqui, sexta-feira, da UPA mesmo. E eu lembrei dos meus tempos de adolescente, né? Como era gostoso aquele período, como foi gostoso. Ali naquele período eu já comecei a pregar. Com 15 anos eu preguei em Filipenses 2, de maneira muito irresponsável. Eu tentei expor o que Paulo ali transmitia à Igreja de Filipos. Mas a segunda experiência de nostalgia é essa aqui, na reunião da UPH. Eu acho que eu sou o mais antigo aqui nessa igreja, que está aqui nesse recinto, né? Talvez os irmãos não saibam, mas a UPH, aqui nessa igreja, ela há muito tempo, sempre foi muito importante para a igreja. A UPH era a sociedade interna, era assim que a gente chamava, mais importante porque ela reunia as famílias semanalmente. O culto da UPH não era dirigido apenas aos homens. Aqui não vai uma crítica, obviamente, ao que a gente está fazendo aqui. Eu só estou dizendo que, naquela época, era o culto que os homens levavam a sua família para a igreja, para reuniões dos lares. Então, a gente se reunia nas casas. E eram cultos enormes. Aqui nessas casas do Guará, eu lembro muito bem do culto acontecendo, gente do lado de fora, gente olhando pela janela. E ali, o que era de impactante, eu acho que, para os filhos, é que existia uma clara percepção de que os homens eram responsáveis pelo ensino da igreja. Por quê? Porque, na realidade, poucas vezes era o pastor que pregava. Por causa das demandas, as questões do pastorado. Então, sempre havia um homem dirigindo o culto e sempre havia um homem trazendo a palavra do Senhor. Nós, na reunião da UPH, cantávamos esses antigos hinos. Isso era próprio. O Vandir, o Germano, o pai do Cláudio, chamado Paulo Ramos, meu pai, Presbítero Osasco, e tantos outros faziam parte daquele movimento que era constante. Toda quinta-feira isso acontecia. E era muito bom para a igreja. Então, para mim, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. A última vez que eu preguei na UPH foi em 1999. 1999. Era o meu primeiro semestre na faculdade. E eu preguei. E eu não lembro a casa do irmão, mas eu lembro que era ali na 4, atrás daquele cartório que tem ali, que tinha ali do lado de girafas, no Guaraú. E, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês. Me alegro muito. Também me alegro porque existe um movimento na igreja, eu tenho visto, de uma recuperação da sociedade masculina. Eu não sei se os irmãos aqui vão chamar de UPH, não sei como é que vocês vão chamar. Grupo de homens. Existe essa tentativa, mas, às vezes, eu vejo isso um pouco distorcido. Algumas igrejas têm partido assim para que formassem uma espécie de rambo, de, sei lá, de um machão. É estranho até algumas vezes assim. Mas, aqui, eu me surpreendi. Quando os irmãos me chamaram para pegar e disseram para mim o livro, eu fiquei deveras feliz, porque, realmente, é um livro sensacional. Não sei se os irmãos estão lendo esse livro, mas é um livro espetacular e desafiador para nós. E, para mim, em especial, expor hoje a palavra de Deus. Eu conversei com o Tiago um pouco e com o Felipe. Eu não sabia se os irmãos queriam que eu expusesse o capítulo do livro ou que o capítulo do livro fosse apenas um motivador e tal. E eu confesso para os irmãos que, para mim, é mais confortável eu expor um texto bíblico. Então, eu vou expor hoje um texto bíblico com os irmãos. Vamos ler? 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, no capítulo 4. Irmãos, para a exposição não ficar muito longa, eu vou expor apenas até o versículo 9. O mais correto mesmo era que eu fizesse a exposição completa, mas eu vou expor só o versículo 9, porque é muito longo o texto. Eu vou ler os irmãos. Ouçam com atenção. 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 9. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico, para pouco, é proveitoso, mas a piedade, para tudo, é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Senhor, tua palavra é fiel e ela é digna, ela tem toda a dignidade nela em si mesma que deveria, ó Deus, fazer com que o nosso coração a aceitasse, não apenas a aceitasse, mas para quem deveria fazer com que o nosso coração ansiasse por essa palavra. O salmista escreve assim que ele anseia pela tua palavra. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê essa palavra que sacie a nossa sede, que corrija, ó Deus, o nosso caminhar. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que, não obstante o instrumento ser tão falho, ó Pai, usa-me, Senhor, usa-me para que eu traga a tua palavra aos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, são muitos os anseios que nós temos, muitos os anseios. Nós temos anseios, quando novos, de passar no vestibular. Me lembro, quando eu era adolescente, eu tinha muita vontade de passar no vestibular. A vontade não era igual ao esforço para estudar, mas eu tinha muita vontade de passar no vestibular. E, depois que passei no vestibular, eu tinha um anseio, então, de me tornar um bom profissional, um bom engenheiro, um bom servidor público, como é tão comum aqui em Brasília. Depois que acabei me formando e comecei a trabalhar, eu tive o anseio de me casar, achar uma mulher que me completasse e que eu a amasse, alguém que servisse o Senhor Jesus Cristo e que caminhasse comigo nessa tarefa que é a vida que o Senhor nos dá. Então, são muitos os anseios que a gente tem. E todos eles, quando regulados pela palavra de Deus, são bons anseios. Quando instruídos pela palavra da verdade, são anseios bons e, eventualmente, o Senhor nos dá algumas coisas, outras Ele nega, porque sabe que são para o nosso bem. Mas há um anseio que deveria estar no coração de todo o cristão, em especial de todo homem cristão. E esse anseio é o desejo que Paulo aqui expressa para o seu filho na fé, Timóteo. E é sobre esse desejo que eu gostaria de conversar nessa noite, porque o desejo de todo homem cristão, e eu me dirijo bem aos homens hoje, é ser um bom ministro de Cristo. É isso que Paulo diz para Timóteo. Expondo essas coisas, lá no versículo 6, essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. O bom ministro de Cristo. Queridos, nas escrituras nós encontramos diversas expressões que são aparentemente sinônimas dessa aqui. Por exemplo, Abraão foi chamado de um amigo de Deus. Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Há um episódio incrível no qual Deus aparentemente toma conselho com Abraão a respeito da destruição de Sodoma e de Gomorra. Ele é amigo de Deus, ele tem conversas com Deus. Há um outro homem incrível, chamado Enoque, que por ter agradado a Deus, foi arrebatado, foi levado aos céus, não viu a morte. Davi é chamado de um homem segundo, o coração de Deus. As expressões são muitas. Há uma, eu não me recordo agora do versículo, mas há uma expressão, um versículo que diz assim, e não houve mais profetas como Moisés, que viu a Deus face a face. Então, esse desejo por possuirmos essa característica de sermos bons ministros de Deus, de sermos bons servos de Deus, é legítima. É óbvio que aqui eu não falo a respeito da salvação, porque a salvação é dada por graça. Nós não merecíamos ser salvos. No entanto, esse desejo de conhecermos a Deus, de estarmos próximos dEle, de fazer com que o nosso coração deseje o que o coração dEle queira, é um desejo legítimo. Há muito tempo, antigamente, às vezes eu andando com meu pai, a gente cruzava e via um pastor, era um pastor da igreja Batista, o nome dele era Seu Alcir Vernai. E esse homem discipulou meu pai. E o testemunho que meu pai tinha dele, ele dizia assim, esse é um homem que anda com Deus. Esse é um homem que anda com Deus. Antigamente a gente se referia assim. Esse é um homem que anda com Deus. Enoque era um homem que andava com Deus. Então, esse desejo, desejo legítimo do nosso coração, é o mesmo desejo que Paulo tem para o seu filho Timóteo. Timóteo aqui já é um pastor, já é um pastor de algum tempo. Essa igreja, essa igreja que foi inaugurada pelo apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 20, Paulo dá instruções para os presbíteros dessa igreja, agora estava sendo pastoreada pelo seu filho na fé por Timóteo. Mas, ainda assim, Paulo expressa esse desejo para um pastor formado. Ele expressa o desejo de que o seu filho Timóteo, no exercício do pastorado, se torne um bom ministro de Cristo. E essa palavra ministro aqui é a mesma palavra para diácono. E por que é tão importante? Eu não preciso aqui fazer uma defesa do porquê a Bíblia é relevante, mas porque há alguns ofícios na igreja que são próprios dos homens. É claro que nem todos são chamados. Nem todos são chamados para serem pastores, nem todos são chamados para serem presbíteros, e nem todos são chamados para serem diáconos. Mas eu entendo que todo homem crente deve potencialmente desejar todas essas características. Eu entendo que todo homem, uma vez convertido, ele deve, no mínimo, almejar, desejar, possuir essas qualificações que a Bíblia estabelece para esses ofícios. E aqui eu me dirijo a homens. Homens, Hélder já é um diácono, irmão Lutero é um presbítero, Filipe já é um diácono, Eliseu, Joarês, o Tiago, há mais alguém aqui? Não. São diáconos. Mas todos nós aqui temos que desejar. Temos que desejar, temos que almejar isso. Nós temos que almejar ser esses bons servos, esses bons ministros de Cristo. Porque há algo que pesa sobre nós. Há algo que é nossa tarefa. E, no mínimo, todos nós somos obrigados a sermos ministros em nosso próprio lar. Você é responsável pela educação, não apenas intelectual, mas a educação espiritual dos seus filhos. Você é responsável pela educação espiritual da sua esposa. Você é o sacerdote do lar. Então, quem sabe, não é esse o desejo de Paulo para nós? Nos tornarmos bons ministros dos nossos lares? É isso que Paulo está desejando aqui. Está desejando para o seu filho Timóteo. Em primeiro lugar, o bom ministro de Cristo, ele sabe que ele habita em dois mundos. Observem, irmãos. Olha que coisa tremenda. O versículo 15 do capítulo 3. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E olha como ele descreve a casa de Deus. Ele diz que a casa de Deus é a igreja. E ela é coluna e baloarte da verdade. Ela é guardiã da verdade. Mas, logo no primeiro versículo do texto que nós lemos, ele diz que, no meio dessa igreja, há alguns que vão apostatar. A primeira coisa que o bom ministro de Cristo sabe e ele discerne é que, conquanto ele exista em uma igreja e ele não deve sair dela, há, no meio da igreja, gente que vai apostatar. Essa é uma constatação primal do texto. Ela é paradoxal. É verdade. porque antes o apóstolo Paulo tinha dito, olha, Timóteo, você não está lidando com qualquer coisa. Você está lidando com a guardiã da verdade de Deus. A igreja é a casa de Deus. Mas saiba, no meio dessa casa de Deus há aqueles que vão apostatar. E, queridos, essa palavra apostatar é a mesma palavra, a mesma palavra que é usada para as infidelidades de Israel. Lá no Velho Testamento, quando a Bíblia descreve que Israel estava sendo infiel ao Senhor, e aqui a gente pode falar com tranquilidade, Israel tinha se tornado prostituta, amante dos ídolos, dos povos pagãos. Essa palavra é que está descrita. É gente que vive dentro da igreja, mas vai apostatar. E por que que vai apostatar? Porque é amante de outros deuses. Apostatam por causa disso. E Paulo aqui nos traz uma revelação impressionante. Ele diz que esse espírito, o Espírito, o Espírito Santo afirma expressamente, de maneira clara, que nos últimos tempos, que últimos tempos são esses? Esses tempos que ele estava vivendo. Esses tempos que ele estava vivendo. O nosso tempo é o último tempo. Ele diz que nesses últimos tempos alguns apostatarão. Lá em Atos, no capítulo 20, do versículo 29 a 30, eu vou ler aqui, os irmãos apenas prestem atenção. Paulo falando para os presbíteros dessa igreja. Presta atenção como isso é sério. Falando aos presbíteros dessa igreja. Olha o que ele diz. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo fala isso 12 anos antes e ele fala para a liderança da igreja. E o que a liderança da igreja fez em relação a esses homens que iam aparecer? Nada. Sabe por quê? Porque eles apareceram. É com eles que Timóteo está lidando. Paulo lá atrás ele profeticamente diz que aquela igreja ia ser no meio daquela igreja iam surgir líderes iam surgir lobos vorazes gente que ia perverter a palavra de Deus que iam chegar ao cúmulo de falar coisas pervertidas no meio do povo e a liderança da igreja é sem sombra de dúvida conivente com o fato desses homens terem florescido porque não tomam posição. Queridos os homens da igreja eles continuam sendo os guardiões dessa verdade são os homens que são responsáveis por isso. Vocês se lembram do caso de Adão? Lá no Jardim do Éden lá em Gênesis nós encontramos uma história trágica do primeiro homem frouxo Adão Adão é o primeiro homem frouxo Deus dá uma ordem clara para Adão dá uma ordem clara ele explica com clareza qual é a função de Adão e a função de Adão primeira é ser o representante de Deus naquele jardim ele deveria cuidar do jardim ele deveria preservar o jardim e ele ao caminhar ao procriar ao ter diversos filhos ele faria com que a terra toda se enchesse da glória de Deus porque ele era o vice-regente da criação mas o que que tinha no meio do jardim tinha uma serpente voraz que encantou Eva e Eva por sua vez encantou Adão e o trouxa caiu nas palavras de Eva e nas palavras da serpente mas sabe de quem é cobrado esse pecado Deus chama quem em primeiro lugar Adão sabe por que queridos porque Adão era responsável por expulsar aquela serpente ele permitiu que aquela serpente circulasse no jardim ele não ensinou a sua esposa a palavra do senhor ele permitiu que essa desgraça entrasse no mundo ele é responsável você é responsável eu sou responsável saiba queridos é um desejo legítimo se tornar um bom ministro de Cristo mas nós temos que perceber que nós vivemos em dois mundos é um mundo maravilhoso da igreja onde o evangelho é afirmado onde nós cantamos hinos antigos lindíssimos como esse que foram cantados pelos nossos antepassados mas também que nós nós nos deparamos com situações terríveis dentro da própria igreja nós nos deparamos com situações terríveis dentro das nossas próprias casas nós nos deparamos com situações terríveis no mundo e com quanto haja um pouco de perplexidade santa nas coisas que acontecem nós não podemos ser higienos há lobos vorazes em nosso meio há lobos vorazes cercando a sua filha Helder há lobos vorazes cercando os nossos filhos e nós homens bons servos de Cristo nós temos que defender aquilo que Deus nos concedeu para nos tornarmos bons servos de Cristo nós temos que perceber que nós vivemos em dois mundos dois mundos muito distintos dois mundos separados o mundo daqueles que são crentes que são conhecidos pelo nome de Deus e aqueles que são opositores ao Senhor porque não existe meio termo ou você é amigo de Deus ou você é inimigo de Deus não existe meio termo o Senhor Jesus foi muito claro ele disse para você Juarez ele disse Juarez os homens vão odiar você porque eles me odiaram existe uma oposição clara queridos nós precisamos perceber isso como homens e é nossa responsabilidade é nossa responsabilidade instruir as nossas esposas instruir os nossos filhos e combater os lobos vorazes que entram no meio do arraial é nossa responsabilidade então em primeiro lugar o bom ministro de Cristo é alguém que habita em dois mundos mas em segundo lugar o bom ministro de Cristo ele discerne a origem do pecado discerne a origem do pecado observem aí no versículo um ainda a partir depois da palavra que nos últimos tempos alguns apostataram da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência aqui Paulo deixa muito claro para Timóteo existe uma origem existe um ensino existe uma origem desse ensino desse ensino que perverte os crentes que destrói a igreja saiba disso Timóteo e ele diz que em primeiro lugar essa origem é uma origem diabólica é muito difícil queridos irmãos na igreja na igreja reformada e nas igrejas mais tradicionais nós tratarmos disso mas a verdade é que a bíblia aponta que o diabo é o nosso adversário em João 8 44 ele é chamado de o pai da mentira e ele perverte as coisas por meio da mentira mas ele é sagaz como que ele faz isso porque Tiago Tiago é um policial ainda é policial Tiago Tiago é um policial ele tem uma sagacidade própria de policial é difícil um malandro enganar o Tiago mas a bíblia diz que esse diabo ele se reveste em traje de luz é como se alguém muito bem vestido chegasse perto do Tiago mas chegasse para o Tiago não falando mentiras evidentes mas pervertesse a verdade mudasse um pouquinho não foi isso que Satanás fez com Eva ele mudou o que a palavra disse ele mudou o que Deus tinha dito claramente ele fez uma pequena mudança que fez toda a diferença por causa dessa pequena mudança aquela mulher foi enganada e o seu marido trouxa foi enganado junto queridos irmãos o diabo é nosso adversário e ele nos engana ele perverte a igreja com ensinos que tem uma pequena mudança há muitos anos atrás houve uma 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 moda entre as igrejas evangélicas aqui em Brasília que era o G12 não sei quantos aqui lembram disso e eu lembro que aquilo era uma moda G12 todo mundo falava G12 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 e aí o pastor Misael que era pastor na igreja presidiana do Gama ele veio falar num acampamento e ele disse assim o G12 é como se fosse um balde de água mineral que pingar uma gota de que boa aquela pequena gota inviabilizou toda aquela água é claro que na época que o Misael falou isso o G12 ainda não era a desgraça que é hoje hoje já é um balde de que boa com uma gotinha de água lá mas são pequenas mudanças são pequenas mudanças na doutrina é isso que o diabo faz ele continua querendo nos destruir ele continua querendo destruir a igreja de Deus e é óbvio que ele foca nos homens porque uma igreja que tem homens fracos é uma igreja fraca é uma igreja fraquíssima homens que não conhecem as escrituras homens que não oram são igrejas fracas e o diabo ataca esses homens e derruba as igrejas por meio desses homens é isso que acontece então a origem primeiro é diabólica mas a segunda origem e Paulo deixa muito claro é uma origem humana olha o que ele diz pela hipocrisia dos que falam mentiras não é apenas o diabo o diabo usa homens ele usa homens para enganar e ele diz que esses homens utilizam o instrumento do diabo e qual é o instrumento do diabo? a mentira são hipócritas que usam a mentira constantemente não se engane nós lutamos é o nosso adversário o diabo mas ele usa homens ele usa mulheres ele usa seres humanos que se utilizam da mentira para nos enganar aqui Paulo deixa muito claro que existe uma responsabilidade humana na queda são homens são homens que estão envolvidos com isso animados por espíritos demoníacos que os conduzem a esse tipo de coisa mas são responsáveis também nós temos que combatê-los nós temos que como bons ministros de Deus preservar a igreja santa e imaculada para que ela não experimente esses ensinos que são ensinos pecaminosos queridos nós temos que ter a prática e o entendimento e nós vamos falar um pouco mais sobre isso para combatermos ensinos pecaminosos de imediato de imediato eu me lembro aqui não não vai nenhum tipo de de exaltação não porque eu sou miserável mesmo é mas uma vez aqui na igreja trouxeram um senhor que ele tinha uma aparência muito grande de piedade muito grande de piedade e ele foi falar aos jovens foi falar aos jovens e eu vi que as coisas que ele falava não eram coisas que estavam pautadas nas escrituras e eu cometi o erro eu era muito jovem eu era um mancebo e eu eu interpelei no meio da palavra e qual foi o problema de interpelar ele no meio é que aí apareceu que ele era o coitado e eu era o inquisidor mas o fato é que tem coisas que a gente não pode deixar passar não pode deixar passar e a responsabilidade é nossa o bom servo de Cristo ele reconhece que há homens mentirosos ele sabe disso ele sabe que essa é uma das origens da derrocada da igreja mas em terceiro lugar ele diz que esses homens mentirosos eles possuem uma surdez interna queridos lá em Romanos no capítulo 1 no versículo 18 o apóstolo Paulo diz que os homens conhecem a Deus mas que eles suprimem essa verdade pela injustiça não é verdade que existem ateus a verdade é que o homem sabe que Deus existe no entanto ele suprime essa verdade ele com um monte de coisa um monte de lixo ele vai suprindo essa verdade que é latente no coração do homem e aqui esses homens tem a mente cauterizada por causa dessas inverdades são homens que geralmente você pode argumentar com eles com a palavra que ainda assim eles não aceitam e é interessante que esse texto essa parte do versículo cauterizadas pela própria consciência nos lembra lá de Efésios 4, 18, 19 eu vou ler aqui para os irmãos alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração os quais tendo se tornado insensíveis se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza são homens que sabem que Deus existe eles conhecem a verdade mas eles se entregaram de tal modo à impureza que eles se tornaram insensíveis à palavra a gente cauterizada por isso a gente que está absolutamente e essa cauterização essa palavra que ele usa é como se fosse alguém que tivesse disposição no coração de não ouvir e de tanto ter disposição de não ouvir o ouvido dele não funciona mais é diferente do irmão Lutero que o ouvido não funciona mais mas não é porque ele não tem disposição ele na verdade gostaria mas é como se um homem tivesse o ouvido bonzinho tivesse toda a verdade tudo tranquilo mas ele tivesse uma indisposição de ouvir esses homens estão no nosso meio irmãos esses homens estavam lá no meio da igreja de Éfeso eles estavam insensíveis Timóteo estava falando o apóstolo Paulo estava falando e eles permaneciam insensíveis diabolicamente insensíveis o bom servo de Cristo ele discerne isso ele sabe que isso existe na igreja e ele sabe que isso é origem das contendas então em primeiro lugar o bom servo de Cristo habita em dois mundos ele discerne o pecado mas ele também reconhece muito bem o ensino do pecado e olha qual era o ensino que eles estavam trazendo aqui versículo 3 ele diz assim que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou olha que coisa interessante esses homens aqui esses homens que o apóstolo Paulo começa a combater eles ensinavam duas coisas a primeira é que o homem não deve se casar veja bem o homem não deve se casar e a segunda é que ele deveria se abster a verdade é que nós não sabemos que grupo exatamente era esse mas era um grupo que praticava o ascetismo eles achavam que existiam coisas com as quais eles não deveriam se meter mas veja porque que o ensino deles é demoníaco e veja porque eles usam da artimanha de mudar uma verdade Deus ordenou o casamento em Gênesis no capítulo 2 e depois da queda Deus continua ordenando o casamento lá em Gênesis no capítulo 9 3 existe uma ordem expressa isso é depois do dilúvio que os homens deveriam comer de tudo na terra há uma ordem expressa a respeito disso e esses asséticos aqui esses assetas eles resolveram transformar esses dois mandamentos em pecado percebam como eles mudaram a palavra do senhor aquilo que eu lhes falei lá no começo eles pegaram uma verdade e eles transformaram e eles pegaram isso essa mentira com a qual eles estavam lidando e transformaram isso em símbolo de santidade ou seja aqueles que não se casam e aqueles que não comem determinados alimentos são mais santos do que os irmãos eles além de mudarem a verdade de Deus eles acrescentaram critérios que não estão nas escrituras você reconhece gente assim? você reconhece gente que chama de pecado o que não é pecado? você sabia que quem chama de pecado o que não é pecado está pecando? porque não é exigido isso nas escrituras é gente que coloca fardos pesados sobre os homens Paulo lida com esses homens lá na igreja de Colossos lá em Colossenses 2 de 20 a 23 deixa eu ler aqui para os irmãos se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo porque como se vivesses no mundo vos sujeitais a ordenanças não manusei isso não proveis aquilo não toqueis aquilo outro segundo os preceitos e doutrinas dos homens pois que todas essas coisas com uso se destrói tais coisas com efeito que coisas? esse ascetismo tais coisas com efeito tem aparência de sabedoria como culto de si mesmo de falsa humildade e de rigor ascético todavia não tem valor algum contra a sensualidade eram homens que estavam criando regras 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 e mais regras para que as pessoas não se metessem com isso não se metessem com aquilo o próprio apóstolo Paulo recomenda o matrimônio o próprio apóstolo Paulo ao tratar sobre as coisas oferecidas a ídolos ele estabelece critérios para que as pessoas sentassem e comessem ele perverte esses dois mandamentos ele sabe qual é a origem e ele sabe o que eles estão ensinando é claro nesse texto e nessa circunstância é esse o ensino mas óbvio que a gente pode fazer esse aplicativo para outras coisas quais são os ensinos que tem cercado a nossa igreja e que não são conforme as escrituras será que as práticas que nós observamos e vemos elas são conforme as escrituras nós temos que combater essas coisas porque elas tem aparência de piedade mas elas não tem valor nenhum contra a sensualidade elas não conseguem reter o pecado ao contrário elas o avultam elas trazem a tona será que é possível irmãos que nós como homens de Deus tenhamos discernimento claro para sabermos quais são os ensinos que não estão conforme as escrituras isso não é responsabilidade apenas do pastor isso não é responsabilidade dos presbíteros ou dos diáconos isso é responsabilidade de todos nós isso pesa sobre os nossos ombros você quer ser um bom ministro de Deus saiba que existem ensinos que contrariam as escrituras eles podem ter aparência de piedade mas na verdade eles contrariam o mandamento de Deus e os dois ensinos que aqui nós vemos é um ensino com relação ao casamento e um ensino com relação a comida mas em quarto lugar o bom ministro de Cristo ele aplica o remédio correto ele aplica o remédio correto vamos ler a partir do versículo 3 da palavra que que Deus criou ou seja a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça nada é recusável porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado queridos olha que coisa interessante talvez você esteja dizendo para mim Daniel mas não é tão sério esse pecado dele não é tão sério o que que tem ele dizer que não deve casar o apóstolo Paulo disse em determinadas circunstâncias que era bom que o homem se mantivesse solteiro claro que é uma circunstância muito me permitam o pleonasmo circunstancial mas isso não é tão sério e também se abster de determinados alimentos não é não é tão grave mas preste atenção queridos primeiro o que há na mente desses homens é uma espécie de justiça própria quando eles acrescentam algo que não está nas escrituras eles entendem que o evangelho não é suficiente e essas duas figuras que aqui estão o casamento e a comida tem tudo a ver com o evangelho sabe por quê? porque nós somos criaturas do pacto e esses dois elementos o casamento e a alimentação são fortes para os filhos do pacto o casamento porque ele retrata em primeiro lugar aquilo que o próprio Jesus fará com a sua igreja a igreja de Cristo é a noiva quando nós nos casamos nós anunciamos uma aliança maior o nosso casamento não é simplesmente algo para nos alegrar mas é um testemunho de uma aliança perpétua por isso que é tão grave quando numa igreja acontece divórcio é grave porque aquilo que simbolizava um pacto um pacto eterno um pacto inquebrável Cristo virá buscar a sua igreja e percebam a igreja de Cristo ainda é a noiva ela ainda vai se casar com Cristo a noiva está esperando Cristo mas existe uma fidelidade por parte do noivo ele virá certamente ele não falhará nessa promessa e os filhos do pacto retratam isso claramente se casando eu me casei com Marina e foi uma bênção mas se aquilo retratar apenas uma convenção humana social é pobre demais o que nós estamos retratando ali é que haverá um casamento real de Cristo com a sua igreja haverá o cumprimento do pacto das promessas acontecerá mas há uma segunda figura aqui a figura do alimento e olha que coisa interessante a figura do alimento nos lembra que Deus é o nosso sustentador lá em Deuteronômio no capítulo 8 a Bíblia é clara e o Senhor Deus fala que Ele é o sustentador de Israel é Ele que dá o alimento mas ela lembra também que Ele é o criador de todas as coisas por isso que o apóstolo Paulo ao repreender esse ensino errado Ele lembra da criação quando nós nos alimentamos e o fazemos com ações de graça nós reconhecemos que Deus é o criador nós reconhecemos que foi o Senhor que criou todas as coisas por sua vontade que isso não surgiu do nada nós reconhecemos quando comemos e nos alimentamos com ações de graças que não é a força do nosso braço que trouxe aquele alimento queridos eu pergunto para vocês vocês na hora da alimentação oram com os filhos de vocês vocês deixam claro na oração de vocês verbalmente que não foi o emprego do papai que colocou aquele pão na mesa isso fica claro para vocês você percebe que o seu trabalho não é fruto do seu intelecto privilegiado e mais do que isso você percebe que mesmo que você perca esse seu trabalho o senhor continuará a sustentar você porque ele é o criador tudo isso nós lembramos quando comemos as refeições para os cristãos elas tem um caráter pactual nós comemos e nos lembramos do pacto nós oramos e agradecemos e aí você pode comer o que você quiser você pode beber o que você quiser porque é santificado duas vezes primeiro porque foi criação divina e segundo porque nós elevamos aquilo com ações de graça queridos nós experimentamos um período terrível de um ativismo inacreditável é muito difícil eu fico imaginando o Helder com as meninas dele correndo para aprontar as meninas que as meninas não se aprontam rápido porque mulher não se apronta rápido mas ali ele tem e a esposa é aquela loucura e caderno e não sei o que e a menina quer estar por prova dificilmente senta para tomar um cafezinho difícil eu acho quase impossível o que sente para almoçar quem sabe o jantar mas queridos introduzam na vida da família essas refeições pactuais contem no meio das refeições que aquele pão foi o senhor que nos deu comecem ter a prática de agradecer ao senhor quando chegarem com os sacos do supermercado deixem claro na casa de vocês que o sustentador daquela casa é o senhor que existe um pacto eterno de Deus conosco lembre-se ao brigar com a sua esposa de que aquilo ali simboliza algo muito maior será que compensa abalar uma relação que representa o pacto de Cristo com a igreja e esse era o ensino que esses homens queriam abolir não coma determinados alimentos foi Deus que criou mas eles não fazem bem não se case isso é sujo viva uma vida espiritual nós precisamos recuperar queridos e restaurar e redimir a boa criação de Deus e aqui o combate é com relação ao casamento e alimentação introduz essa noção na sua casa para que você seja o bom ministro de Cristo introduz essa relação de pacto que as refeições tem e que o casamento tem e assim você será um bom ministro de Cristo Jesus mas o texto continua o texto continua o bom ministro de Cristo Jesus ele sabe que habita em dois mundos ele discerne o pecado ele reconhece o ensino do pecado ele aplica o remédio correto mas ele também cuida da sua saúde ele cuida da sua saúde precisa ter saúde para todos esses desafios não é verdade? eu vou ler aqui do versículo 6 ao versículo 9 expondo estas coisas aos irmãos serás bom ministro de Cristo Jesus que coisas? a doutrina da criação e a questão da alimentação alimentando com palavras alimentado com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas exercita-te pessoalmente na piedade pois o exercício físico para pouco é proveitoso mas a piedade para tudo é proveitosa porque tem a promessa da vida que agora é da a promessa da vida que agora é e da que há de ser fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação queridos quando quando a gente fez o curso de pregação o apóstolo Paulo nos falou da dific o apóstolo Paulo pastor Roster pastor Roster nos falou da dificuldade de pregar em Paulo e eu experimentei essa dificuldade quando eu era adolescente eu até que pregava mas pregava muito errado nas cartas de Paulo mas existe uma dificuldade muito clara em Paulo as vezes Paulo está falando uma coisa e ele segue direitinho o raciocínio as vezes ele está seguindo o raciocínio e ele abre um parêntese e as vezes ele nunca fecha o parêntese e as vezes ele vai voltar aquele assunto lá na frente o apóstolo Paulo talvez a maior mente do ocidente mas é difícil seguir o raciocínio do apóstolo Paulo e aqui esse texto é um texto difícil por isso preste atenção que primeiro o apóstolo Paulo identifica o problema e ele aplica a solução não é? mas ele deveria na verdade esse texto uma ordem para a gente entender melhor essa parte que eu li deveria vir no começo e no fim ele fazer a aplicação porque agora o apóstolo Paulo está falando a respeito da nutrição e do exercício e depois ele deveria dizer diante disso olha como é que a gente aplica aqui o evangelho a essas circunstâncias mas vamos seguir aqui o raciocínio do apóstolo Paulo nós precisamos cuidar da nossa saúde os desafios são imensos os desafios são imensos e aqui Paulo volta a metáfora da alimentação ele diz assim expondo estas coisas aos irmãos serás bom ministro de Cristo Jesus esse é o nosso objetivo alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido quando ele usa esse verbo expor ele está literalmente querendo dizer coloque a mesa ou em outra tradução ele está querendo dizer coloque essas coisas como fundamento mas o que ele deve colocar como fundamento as boas palavras da fé que ele tem conhecimento mas para que ele faça isso o que ele precisa fazer ele precisa se alimentar com essa palavra é isso que o apóstolo Paulo está dizendo Timóteo é necessário que você tenha uma alimentação adequada e qual é a alimentação qual é a dieta a dieta da boa palavra de Cristo mas aqui é interessante que ele começa dizendo que que Timóteo deve expor essa palavra sabe irmãos eu eu gosto muito de de falar né de falar em público e tal mas eu descobri uma coisa é a melhor maneira de você aprender alguma coisa é ensinando sabiam disso? a melhor maneira de você aprender qualquer conteúdo é ensinando então faça a seguinte experiência talvez você tenha vergonha de falar em público mas você pode pegar uns brinquedos faça escondido para sua mulher não te internar coloque uns brinquedos assim como se fosse a sua plateia e procure ensinar aquilo que você está querendo aprender você vai ver que o aprendizado vai ser muito maior do que você simplesmente assistir ou do que você simplesmente escrever copiar o caderno é mais fácil aprender ensinado o apóstolo Paulo está instando Timóteo a isso é possível que Timóteo fosse um homem tímido aqui na carta de primeira Timóteo Paulo fala isso que ele era um homem tímido e ele está dizendo Timóteo você é o pastor dessa igreja você precisa servir boa palavra o que Paulo está dizendo é que esse primeiro exercício da alimentação ele é concomitante com o ensino você precisa comer bem a boa palavra da verdade mas você também precisa expor a palavra da verdade Paulo está dizendo isso claramente para nós Helder você precisa conhecer a Bíblia mas você precisa ensinar a Bíblia para suas filhas para sua esposa Reginaldo você pode conhecer bastante teologia mas você vai ter melhor efeito se você ensiná-la para sua esposa Felipe a Pérola já pode ouvir a palavra do Senhor de você Paulo está dizendo que um bom ministro de Cristo não apenas ele se alimenta da palavra da fé mas ele também a expõe ele coloca ela como fundamento qual é o fundamento da nossa casa se não a palavra da verdade porque perceba queridos não há espaços vazios se você deixar a sua casa sem ensino outro vai ensinar e a experiência Bíblia quem ensina é o diabo não há espaços vazios o apóstolo Paulo recomenda isso para que você seja um bom ministro de Cristo coloque em primeiro lugar a nutrição das escrituras mas faça isso de maneira concomitante com o ensino expõe as escrituras talvez você diga Daniel mas eu não tenho esse dom mas irmãos você tem uma ordem o Tiago leu a ordem lá de Deuteronômio capítulo 6 que você deveria ensinar seus filhos em todo canto se você não sabe como você vai ensinar se você não sabe como você vai discernir o que é pecado como como isso vai acontecer irmãos eu fiquei estarecido nesse período de Páscoa com uma coisa que me causou perplexidade quando eu comecei a estudar as escrituras não tinha livros não tinha não tinha o presbítero Lutero aqui é testemunha não tinha livro não tinha estande de livro não tinha estande de texto não tinha internet internet era de escada era de escada não tinha hoje você tem acesso a todo tipo de material que você quiser sem gastar dinheiro você tem de bom material e ainda que o conhecimento bíblico esteja vastíssimo e exista muito eu fiquei perplexo com a quantidade de gente que publicou imagens de Jesus Cristo nessa Páscoa é pecado retratar Jesus Cristo de qualquer maneira é mandamento do Senhor é pecado é coisa simples gente publicando essas coisas é por isso que a igreja é invadida com doutrinas de homens é por isso porque as pessoas não se alimentam com a boa palavra não se alimentam não combatem as coisas com a boa palavra não ensinam os pais não ensinam os filhos a orar eu sei que isso não acontece aqui na igreja mas tem igrejas que as crianças não sabem um versículo bíblico e é interessante que lá no Salmo 119 versículo 11 o salmista diz assim guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti esse alimento aqui que Paulo está colocando para Timóteo que é a boa palavra de Deus ele tem duas funções a primeira função conforme o salmista é de que ele é uma espécie de pérola que nós guardamos no lugar mais importante da nossa vida que é o coração ele diz olha eu guardo eu pego essa pérola preciosa eu guardo no meu coração mas o salmista usa o verbo guardar em dois sentidos um é esse ele está guardando mas outro é de que a palavra é guarda do coração e esse faz mais sentido porque ele diz que eu guardo a palavra no meu coração para não pecar contra ti a palavra é um escudo contra o pecado não é possível que Timóteo se torne um bom ministro de Deus sem que ele tenha a palavra como guarda do seu coração ele precisa se alimentar da boa palavra Joarei você não consegue passar na vida se você não tiver a boa palavra de Deus guardada no coração a nossa família não vai resistir se nós não ensinarmos a boa palavra do Senhor não vai irmãos não vai não vai isso não vai acontecer nós somos responsáveis você é responsável por ensinar a boa palavra por destilar essa palavra no coração lá em Deuteronômio é interessante que a ordem de Moisés era tão severa que a palavra de Deus devia estar presente em toda a casa de maneira física mesmo de maneira física nós precisamos fazer com que a palavra de Deus seja o nosso alimento constante diário não adianta comer lá uma vez não adianta e aqui ele utiliza a segunda metáfora e aqui eu já encerro a minha palavra a segunda metáfora é a metáfora do exercício olha o que ele diz exercita-te pessoalmente na piedade pois o exercício físico para pouco é proveitoso mas a piedade para tudo é proveitosa porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser queridos piedade nas escrituras ela está ligada a devoção as coisas santas as coisas religiosas mas aqui no novo testamento a melhor tradução para ela e o livro é preciso nisso é devoção em ação houve um movimento que surgiu em resposta a reforma luterana que era o pietismo que os homens se separavam e eles achavam que eles deveriam ter experiências espirituais com Deus mas experiências não reguladas pelas escrituras experiências absolutamente pessoais então a piedade não é pietismo a piedade conforme aqui o apóstolo Paulo está nos revelando é alimentar-se constantemente das escrituras é um paralelo que está acontecendo aqui para que nós para que nós nos tornemos bons ministros de Cristo a nossa devoção deve ter prática deve ter ação mas ela deve ser regulada pelo que? pelo bom alimento da palavra de Deus é isso que o apóstolo Paulo está dizendo o livro ele é muito bom e ele trata desse versículo e ele fala a respeito muito dessa questão da piedade mas no texto no texto que aqui a gente tem é um paralelo entre o alimento da palavra e a prática da palavra esse exercício é um exercício físico mesmo ele está usando um verbo do ginásio daqueles atletas que estavam se aplicando para as olimpíadas jovens que ficavam constantemente envolvidos com o exercício físico Paulo está nos dizendo que a devoção a Deus o conhecimento de Deus que vem por meio da palavra e só por meio da palavra esse conhecimento de Deus ele deveria fazer parte da nossa vida assim como o tratamento assim como o treinamento de um atleta olímpico nós temos que nos gastar com a palavra deixa eu contar para vocês um testemunho pessoal essa semana foi uma semana muito turbulenta na minha casa foi turbulenta porque o que aconteceu na segunda-feira eu tive a notícia de que eu tinha sido aprovado em uma seleção no meu trabalho e aí a mulher disse olha você quinta-feira tem que estar aqui já para assumir as suas funções e um lugar onde eu trabalhava ele tinha eu trabalhava lá há cinco anos então eu tinha uma relação afetiva com os meus colegas e é muito bom para mim o lugar que eu fui mas era uma situação delicada que eu tinha que lidar naquele mesmo dia minha mãe recebeu uma ligação de que ela tinha sido finalmente ia poder fazer uma cirurgia que estava afligindo ela há muito tempo e ela me contou isso e eu disse mãe mas é quando ela falou amanhã amanhã eu vou me internar e eu vou fazer essa cirurgia então coisas que aparentemente estavam estavam no marasmo danado veio uma grande avalanche para cima de mim e existia ainda um desafio grande que era pregar no dia de hoje eu já sabia o texto eu já estava refletindo sobre o texto mas não era trivial pregar esse texto então tudo isso foi acontecendo durante essa semana minha mãe acabou não fazendo a cirurgia mas ficou dois dias internada né eu finalmente na quinta-feira cheguei ao meu trabalho trabalhei ontem trabalhei hoje normalmente mas houve uma coisa que foi extraordinária para mim foi exatamente passar a semana estudando esse texto bíblico o pastor Tim Keller no livro sobre sofrimento ele fala uma coisa interessante ele fala assim quando você estiver atravessando um grande sofrimento você deveria se aplicar fortemente ao estudo da doutrina de Deus das características de Deus você deveria estudar a pessoa de Deus profundamente e eu experimentei isso essa semana no meio dessa confusão generalizada sendo obrigado a estudar as escrituras para aqui anunciar a palavra como eu fui edificado irmãos como eu fui edificado eu aconselho você que faça isso a nossa leitura devocional é boa ler a bíblia inteira durante um ano é essencial mas eu desafio você a estudar uma porção da bíblia profundamente se alimente de maneira mais sólida sabe por que? porque se alimentando de maneira mais sólida sua devoção a Deus vai crescer porque você vai saber que esse nosso Deus é um Deus infinito em glória em poder e majestade e certamente o estudo da bíblia nos transforma tem gente mais devota do Senhor porque diferentemente de qualquer outro estudo que é uma coisa praticamente passiva a gente vai estudando 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 a bíblia ela tem um retorno ela lê a gente ela nos confronta esse é um livro especialíssimo é o livro de Deus ele não é um livro qualquer ele não é um livro que só vai ser dissecado ele é um livro que nos muda enquanto nós lemos ser alguém piedoso é ser um amigo das escrituras é conhecer as escrituras a nossa devoção pessoal ela crescerá na medida que nós conhecemos a Deus porque você não se aplica nisso porque você não transforma isso num programa na sua casa vamos estudar aqui o evangelho de Lucas vamos estudar profundamente talvez você não consiga é um livro enorme vamos estudar o profeta Jonas talvez você não consiga quem sabe você estabelece como prioridade estudar o salmo 119 que é um salmo que exalta as escrituras em todos os seus versículos ou talvez você esteja mais ousado talvez você queira estudar a doutrina de Deus talvez você queira explicar para as suas filhas o que que é a trindade isso faz a nossa devoção crescer é isso que Paulo está recomendando a Timóteo piedade devoção em ação é conhecer a Deus profundamente e esse conhecimento vai nos transformar e essa via de mão dupla de conhecer a Deus e de sermos conhecidos por Deus vai nos fazer seres mais piedosos e por consequência bons ministros de Cristo Jesus eu queria encerrar essa minha fala com um vídeo que eu achei muito interessante hoje o João Lucas e o Jonathan neto do irmão Lutero hoje postaram um vídeo muito para mim foi uma alegria extraordinária eles decoraram o primeiro capítulo de Tiago e eles falaram o primeiro capítulo de Tiago de Tiago todo juntos está no Youtube eu acho que todo mundo aqui deve ser do grupo deve ter recebido aquilo foi maravilhoso e sabe por que que é maravilhoso irmãos? porque os grandes homens de Deus aqueles que eu citei no começo que eu disse para vocês que nós deveríamos almejar ser eram homens da palavra e aquele que era elogiado como sendo uma bíblia ambulante se chamava John Bunyan os amigos de John Bunyan diziam que se cortassem as veias do John Bunyan o que brotaria dali o que sairia dali era a bíblia e não sangue se cortarem as suas veias o que é que vai sair? se dissecarem você o que é que vai sobrar? se dissecarem você e sobrar um amontoado de bíblia você conseguiu você é um bom ministro de Jesus Cristo é esse o meu desejo para você é isso que eu desejo para mim eu peço ao Senhor Jesus Cristo que ele nos unja para que nós nos tornemos piedosos na masculinidade que o Senhor Deus exige de nós amém? vamos orar? Senhor a tua palavra é riquíssima riquíssima pai eu sou paupérrimo eu sou pai um meu Deus eu sou um pecador miserável que eu careço da tua graça pai houve muita coisa aqui ó Deus que foi atrapalhada pela minha instrumentalidade eu peço que o teu espírito Senhor conduza os meus irmãos a toda verdade Senhor nós queremos ser bons ministros do Senhor nós queremos servir ao Senhor nós queremos ser seres piedosos mas nós carecemos de ti dá-nos a tua palavra Senhor e não permita ó Deus que nós fiquemos como o primeiro Adão que se acovardou que não ensinou a tua palavra mas nos transforma ó Deus em semelhança à figura do segundo Adão o Senhor Jesus Cristo que nos conduziu e que nos conduzirá pro dia do descanso eterno e que se alimentava da tua palavra e que tinha a tua vontade como alimento Pai nos dá a imagem do segundo Adão pra que nós o persigamos e nos tornemos bons ministros dele mesmo em nome de Jesus Amém Amém